E que em 2020 ainda, eu trabalhei cinco meses sem pôr roupa social. Era só roupa de trabalho de domingo a domingo, sem interromper. Quando você tem vontade de fazer e você luta, em pouco tempo, em cinco meses de gestão, nós entregamos um hospital para o município. Quando a gente viu que na hora que eu estava tratando pacientes, eu estava criando inimigos, opositores, pessoais, eu falei, ué, gente, mas eu estou cuidando de gente, as pessoas não estão morrendo. Por que eu estou criando inimigos? Que eram posicionamentos políticos. A política é a oportunidade que a gente tem de participar de decisão. Então, a gente tem ido às pessoas, levado, olha, não venda seu voto. Eu entendo que você precisa daquele recurso, mas não troca o seu dedinho na urna. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Para eu conversar com a doutora Raíssa Soares. Eu tenho uma grande admiração para a doutora Raíssa, acho que ela fez um trabalho muito importante durante a pandemia, mas por razões que todos vocês já sabem, quem não sabe pode deduzir, eu não poderei falar com ela sobre o chamado tratamento antecipado, vamos chamar assim. E aí estamos aqui, vamos falar com a doutora Raíssa, doutora Raíssa Soares. A doutora Raíssa vai abraçar a carreira política. Nós vamos saber o que ela pretende fazer como candidata, o que ela pretende fazer se for eleita, porque agora ela é pré-candidata. E é assim que a gente tem que chamar os candidatos, de pré-candidato. Tudo bem? Que saudade de você, bonita! Saudade de você, minha querida! Você sabe que eu tenho a maior admiração por você, o maior carinho. Vou desativar os comentários aqui para a gente ficar mais à vontade. Mas eu não posso falar daquele tratamento antecipado, sabe? Porque é proibido. Então, a gente tem que falar do futuro, de como é que está sendo, do como é que você está lidando com isso, como é que você vai lidar com a sua candidatura. Já decidiu a candidatura? Você é uma pré-candidata a quê? Senado Federal pela Bahia, você acredita? Acredito! É uma pré-candidata, porque tem uma lei eleitoral que a gente tem que falar pré-candidata, né? É pré-candidata ao Senado pela Bahia, pelo Estado da Bahia. E fez um trabalho muito importante. Você fez um trabalho muito importante, médico, no sul da Bahia, em Porto Seguro. Pegou toda aquela região Arraial da Ajuda. Trancoso, Caraíva. Trancoso, Caraíva. Toda aquela área que é uma área super linda, uma área muito querida, e que você ajudou muito, e isso é muito bom. Como é que você se sentiu? Você, de clínica, você caiu de boca nesse atendimento diário e por muitas horas. Eu me lembro que eu te entrevistava de madrugada, você continuava trabalhando. É verdade. Prazer enorme estar aqui. É sempre uma alegria conversar com você. Eu estou lembrando que estava fazendo um fio na minha cabeça aqui das lives que a gente fazia. E que depois teve que parar, porque todos os repórteres, todos os jornalistas foram censurados, né? É, mas olha... Eu coloquei as nossas lives no meu site. Estão lá. Ah, é? Que delícia. Eu enfrentei algumas agências checadoras, tentaram que o meu... Tiraram as lives do meu site, mas não conseguiram. Elas estão lá. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor a doutora Raíssa, saber como é que foi o passo a passo desse trabalho dela, tenha acesso às lives no site ledanagli.com.br. Pronto, maravilha. Estão hospedadas lá. Eu falo que foram tantos dias e meses de trabalho dedicado, sem parar, sem parar. Eu estava lembrando aqui que em 2020 ainda eu trabalhei cinco meses sem pôr roupa social. Era só roupa de trabalho de domingo a domingo, sem interromper. Aí em 2021 eu fui secretária de saúde e porto seguro. Pois é. Então, eu ia para a Secretaria de Saúde e porto seguro, e aí em plena covid, em plena doença, e aí no final do dia, seis horas da tarde, eu ia para o consultório e continuar atendendo o paciente. Aí eu ia até uma, duas da manhã, três da manhã, segunda, quarta e sexta, fazendo atendimento, retorno, atendimento, retorno. E meus filhos, meu marido, Geraldo, sempre muito ativo, muito proativo. Os meninos todos, as pessoas ligavam para eles e eles encaixavam o paciente. E isso foi até sair da Secretaria de Saúde. Outubro, quando eu saí, 31 de outubro de 2021, fiquei dez meses na Secretaria de Saúde. Depois eu fiquei só na assistência à paciente. Você gostou desse trabalho na Secretaria de Saúde? Foi uma experiência que eu nunca tinha passado por ela, Leda, mas eu vi de perto todo o sistema público funcionando. Eu vi, e assim, a coisa mais interessante, quando você tem vontade de fazer e você luta, em pouco tempo, em cinco meses de gestão, nós entregamos um hospital para o município. O governo anterior tinha recebido, da pandemia, 14 milhões em conta. Usaram 13 milhões para várias coisas, que o município tinha necessidade, compraram maca ginecológica, compraram ambulância, mas sobrou um milhão na conta. Então, quando eu assumi como Secretaria de Saúde, eu só tinha um milhão de salto residual de Covid. Esse um milhão, eu reformei uma UPA, que estava abandonada há 4, 5 anos, dentro da cidade, um prédio próprio e fiz transformar no hospital, em cinco meses. Então, início de junho de 2021, estava entregando um hospital com 16 leitos de sênia intensiva e 8 leitos de suporte de venda, leito clínico, que hoje, com a redução dos casos, e ela está se passando agora, esse prédio, por uma pequena reforma, para abrir bloco cirúrgico. Então, vai ser um hospital municipal, que é estrutura investida, vai gerar retorno para a população. Então, a experiência da gestão pública, viu o seguinte, quando você quer fazer, quando você não rouba e não deixa roubar, e você traz o grupo para perto, a gente montou um grande time com vontade de fazer. Eu fiz uma, no dia, no final de outubro, antes de entregar a secretaria, eu apresentei para a sociedade Porto Seguro, num evento que ainda tinha a questão da pandemia, de restrição de pessoas, a gente fez uma apresentação com fotos das 40 ações realizadas, 40 ações, policlínica nova, mudança de processo de trabalho, e as 20 que ficaram estartadas. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, a licitação de ambulancha no SAMU, porque aqui tem rio, e que tem o rio que separa Porto Seguro de Arraial e Trancoso, tem algumas regiões que são difíceis o acesso por zona terrestre. Então, se vai por ambulancha, o SAMU com lancha, a gente só corre mais rápido. Então, licitação de ambulancha... Caramba, isso pega Santo André, por exemplo, né? Sim, sim, pega Santo André. Santo André. Então, eu entreguei as 60 entregas em 10 meses. Foi algo assim, que as pessoas viram por foto. Não foi uma coisa, ó, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz uma apresentação mostrando as fotos do que foram as coisas. Ó, isso aqui foi o centro de Trancoso, uma unidade de Trancoso, que foi colocada numa região carente, com parceria, inclusive, do Instituto Trancoso. Isso aqui foi a policlínica nova, que nós demos 12 salas para os profissionais médicos, que antes trabalhavam com 5. Isso aqui foram as ações todas para a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Ou seja, quando você quer fazer, Leda, a gente consegue, a gente precisa de vontade. Quem está ocupando cadeira de poder tem que ter vontade. Eu trabalho muito, trabalhei muito. Não sei se eu trabalhei mais na época da pandemia, atendendo paciente, mas é um trabalho intenso, mas é direcionado, formando times. A gente não trabalha sozinho, né? Você sabe que eu acabei de entrevistar, às sete da noite, o ministro Tarcísio, Sim. E ele falou exatamente isso, é ter um grande plano e uma grande equipe. Sim. Por exemplo, aqui na vacinação, quando a vacinação começou, a gente fez até forró, em junho, fez forró da vacina, chamando as pessoas para vacinar. E porque... Como assim o forró da vacina? É, a gente fez... Porque como a gente precisava... Sempre existia aquela dificuldade das pessoas ficarem... Aquela polêmica, né? Vacina, não vacina. E muita gente achava que eu era contra a vacina. Eu sou contra a vacina obrigatório. Eu acho que quem quer vacinar, vacinou. Eu sou contra, não obriga. A pessoa não quer, não precisa obrigar. Então, para a gente fazer os eventos, as pessoas ficavam esperando, porque tinha muita gente. Às vezes tinha quatro, cinco horas de espera, porque o volume de pessoas era muito grande. Aí nós colocamos música para ficar leve. A gente colocou... Aí vinham pessoas com barraquinha de alimentação para ficar aquela espera sem conflito. Para não ter aquela coisa da... Nossa, que chato. Eu estou aqui há horas esperando a minha vez. Então tinha... E como era na época das festas juninas, e aí a gente colocava som, forrozeiro, cantando, e o povo passava o horário esperando e de forma tranquila. Para se divertir, não tinha uma leveza, né? Leveza, leveza. Ou seja, e sempre aberto. As pessoas que quiseram tiveram acesso e a espera lá era mais confortável, mais agradável. E aí teve toda uma parceria com o prefeito de Ano Natal, que sempre foi um parceiro. Então foram muitas ações em prol do povo, para o povo. Foi uma experiência que realmente... Eu já tinha vivido a gestão pública em Belo Horizonte, porque eu trabalhava, eu trabalhei junto dos gestores de Belo Horizonte 10 anos. Então não era um ambiente para mim tão novo. Mas o que é interessante é assumir a cadeira de decisões, né? Ou seja, você faz a gestão e aí você tem que ter ordem de pagamento, lidar com cifras altas. Enfim, mas deu para entender claramente, Leda, que precisa de vontade, precisa de querer fazer, sabe? Esse é o start, assim. E quando nós tivemos que entrar na política, inclusive, para ajudar o prefeito aqui, porque era alguém que ainda é deputado estadual, o Jânio Natal foi uma pessoa que me apoiou como deputado estadual, divulgando os vídeos que eu fazia. E ele é uma pessoa que acreditou, é uma pessoa que se tratou comigo. E aí, quando a gente viu que, na hora que eu estava tratando pacientes, eu estava criando inimigos, opositores, pessoais, eu falei, ué, gente, mas eu estou cuidando de gente. As pessoas não estão morrendo. Por que eu estou criando inimigos? Porque eram posicionamentos políticos. Aí, o então candidato a prefeito, que era, na época, deputado estadual, que ele depois se lança como prefeito, ele é uma pessoa que acreditou, apostou. E aí, na verdade, Geraldo, como esposo e a família, nós tivemos que defender esse espaço. Defender porque, já precisa ter ideia, na época da campanha de prefeito aqui em Porto Seguro, chegaram a comprar a passagem de volta, minha e de Geraldo, e divulgar nas redes sociais, nos WhatsApps, dizendo, vai embora daqui, nós não queremos você aqui, a oposição. Caramba! E Jânio Natal falou assim, porque a política no interior, eu vivi isso muito de perto com o Geraldo e com os filhos, ela é persecutória, então ela te mira e fala assim, não queremos você aqui, vai embora, você incomoda. E aí, eu falei, não, eu não quero sair daqui, eu vim para cá, eu mudei para Porto Seguro, eu não quero sair de Porto Seguro, eu quero ficar aqui, eu decidi, eu escolhi uma cidade, antes da pandemia, para estar morando. Então, nós lutamos pelo direito de junto da política, pela permanência. E apostamos, assim, no Jânio. E aí, Jânio ganha, e ele me anuncia como secretária de saúde, 15 dias antes das eleições. E aí, assim, os políticos da cidade falam assim, Raíssa, você deu muito voto para a Jânio, e eles viram que eu era uma puxadora de votos. E a diferença de eleição foi interessante, que a eleição dele foi com pouco, foi com uma diferença pequena, foi em torno aí de 6 mil votos, mais ou menos, porque quem era o opositor a ele era da máquina. Então, era o grupo do PT, era o grupo do governador, governador, senador, era o ex-governador, era aquele grupo, a máquina, indicando alguém para prosseguir no poder. Então, quando a estratégia foi feita, e nós entramos nessa causa, em defesa, inclusive, o tratamento prosseguia, a gente precisava que o tratamento fosse feito na cidade, que não perdesse isso, porque a oposição não queria. Então, nós tivemos o amparo do povo baiano, o povo baiano, assim, eu falo que ele nos adotou, ele adotou a minha, Geraldo, as pessoas, assim, nós nos sentimos hoje como verdadeiros baianos, assim, acolhidos em amor pelas pessoas. O baiano é extremamente acolhedor, ele traz para si. E aí a política acabou entrando na nossa vida por uma questão, Olaida, de sobrevivência. Foi a necessidade de continuar aparando, porque a gente ainda escutava o ruído que a oposição ia parar com o tratamento na cidade. Eu falei, eu não vou deixar, não pode, porque senão vai morrer gente, porque aqui tem um problema de hospital. Assim, nós fizemos hospital Covid, mas agora está parado. Mas a cidade é carente de recursos médicos. Trancoso, Caraíba e Arraial, não tem estrutura médica, não tem hospital ali. As pessoas dependem, quem vem de turista naquela região volta de avião de helicóptero para as suas capitais. Aquele povo dali, ele tem uma carência, tanto que eu, secretária de saúde, eu liguei para o grupo Mater Dei em Belo Horizonte, que eu conheci o grupo. Falei, escuta, vem para cá, monta uma estrutura de hospital do Mater Dei aqui, cabe, tem espaço. Aí eles falaram assim para mim, Raíssa, tem uma semana que a gente fechou, o grupo Mater Dei está colocando um hospital em Salvador. Abriu agora, 1º de maio de 2022, eu vi nas mídias, grupo Mater Dei estabelece hospital em Salvador. Eu falei, oxe, mas se fosse uma semana antes, a gente mudava o cenário, trazia o grupo Mater Dei para cá. Então, o grupo Mater Dei, muito obrigado por acreditar, acreditaram em Salvador, e aqui vai caber, Leda. Sim, mas aí eles podem, num segundo momento, acreditar no sul da Bahia. E assim, tem espaço, tem necessidade, cabe esses grupos, grandes grupos de empresários. Eu acho que Porto Seguro é hoje um cenário político importante, do ponto de vista de turismo, e cabe esse empresariado que investe para poder fazer o município ter mais recurso para atender quem está e o turista que chega, até ele poder transportar. Sim, agora o turismo voltou. Eu suponho que já tenha, não com a mesma força ainda de antes, mas já com uma força diferente do ano passado. Muito mais forte. Leda, Porto Seguro só parou no início de 2020. Nunca mais Porto Seguro parou. Aqui não teve hotel fechado, não teve empresário falido. A cidade ficou aberta, nós mantivemos a cidade aberta, nós mantivemos o funcionamento. Eu tive, para você ter ideia, eu atendi ano passado, em 2021, pessoas que tiveram COVID e quando eu sempre perguntava você mora onde? Ele falou assim, doutora, tem seis meses que eu vim morar em Porto Seguro porque eu sabia que aqui tinha tratamento, porque eu estou trabalhando em home office. Então, aqui ficou aberto e garantiu o tratamento. Então, muitas pessoas vieram para cá, muitas pessoas mudaram para cá na garantia de que, opa, se eu adoecer eu consigo tratar porque tem disponibilidade e a gente sustentou para poder cuidar das vidas e isso foi muito bacana. Acho que os empresários reconhecem isso, os empresários da cidade têm uma gratidão e é recíproco, porque tudo que Geraldo fez de buscar remédio, de garantir medicação, de garantir articulação toda nesse tempo de pandemia e foi Geraldo que fez, eu achei linda uma matéria, depois eu vou te mandar, super bacana, que um empresário fez de Geraldo. O Herói Invisível escreveu todas as ações de Gê, como que ele atuou, como é que ele fez, como é que ele deu suporte, como é que ele articulou, como é que ele trouxe remédio, como é que ele conseguiu negociação, como é que ele atendeu as cidades vizinhas. Linda a matéria, que conta no bastidor o que que Geraldo fez. Então, foi uma força tarefa para buscar realmente o grupo, para poder salvar as pessoas e defender, e defender o grupo de tratamento. Foi muito... E Geraldo é candidato também, não? Ele é pré-candidato a deputado federal. Eu falei com ele, falei, não, se eu estou... Se Deus me levantou, eu falei com ele, Gê, se Deus me levantou, olha, o povo é que não sabe, mas a articulação toda foi feita por você. E nas pesquisas que saem desses institutos grandes, ele aparece entre os quatro mais votados da Bahia. Ah, é? É. Boa! Então, quase que eu estou... Bom, com pré-candidatos, pré-moradores de Brasília. Mas a nossa cidade base vai continuar sendo Porto Seguro, porque a gente precisa de ter essa ida e vinda no Estado, de representação. Não, e depois Porto Seguro tem uma qualidade de vida que você escolheu, não é? É, é verdade. É verdade, é verdade. Mas, e aí segue essa caminhada, sabe? A gente, quando o presidente Bolsonaro, na verdade, o ministro João Roma nos chamou em Brasília, e algumas pessoas, me perguntam por que o Senado, sabe? Eu falo com elas, mas, olha, não foi eu que escolhi. Não foi eu que escolhi o Senado. O ministro João Roma me chama, com Geraldo, a gente vai para o Brasília, e ele fala, olha, nas pesquisas, o povo baiano está te elegendo, está te sugerindo como candidato ao Senado. A primeira pesquisa que apareceu foi junho de 2021. Eu aparecia já com 33% de intenção de votos para o Senado. Junho, mês 6 de 2021. Muitas pessoas críticas falavam que isso não deveria se sustentar, porque talvez era o povo baiano que estava de romance com a doutora Raíssa. Só que as pesquisas que foram repetidas, essa 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 percentagem foi aumentando 35% e 37% em dezembro. Aí a gente filiou no mesmo partido de Bolsonaro, né? Pensando em trabalhar junto, em enfrentar a política juntos. E no início do ano, João Roma nos chama a Brasília e fala, olha, eu sou pré-candidata a governo pelo que a pedido do Bolsonaro para a Bahia. Ele fez um trabalho brilhante, com o Auxílio Brasil, dedicado, as enchentes que tiveram aqui. Ele trabalha o aguerrido, dedicado ali na cidade do interior, entendendo, fazendo, acontecendo. Ele falou, olha, vamos montar a chapa comigo para o Senado? Eu falei, ó, aí fomos lá no presidente, o presidente sentou e falou assim, ele olhou assim para mim, ele fala assim, doutora Raíssa, você é corajosa, né, doutora Raíssa? Acho que é uma frase, você é corajosa, né, Raíssa? Ele falou, olha, tem que ter coragem, tem que ter coragem, a gente não pode, sabe por quê, Leda? Uma coisa que eu penso é a seguinte, a política é a oportunidade que a gente tem de participar de decisão. Eu tenho colegas médicos do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, onde coloca a importância, nós temos uma frente parlamentar de médicos, em que decisões são tomadas que vão impactar a vida de todo mundo. E se, olha, eu vou dizer para você que eu nunca pensei em entrar na política, mas chegou num ponto que o próprio povo virou para mim e no consultório, às vezes, eu estava atendendo o paciente e eles, doutora, você não vai desistir da política não, né? Você não vai desistir da política não, né? Isso sim, acho que foi a frase que eu mais escutei. Eu não tenho histórico político, eu não tenho familiar político, mas a necessidade... como é que é você essa opção, essa escolha? Em que sentido? Como é que você está lidando com isso? Ah, sim. Leda, eu ponho como uma missão, sabe? Eu preciso continuar ajudando as pessoas, eu preciso continuar lutando para que as pessoas tenham decisões que vão ser em defesa do povo. Eu tenho visto que político que tem poder de decisão, ele às vezes pensa... A última pessoa que ele vai pensar é no povo. A gente precisa... Essas decisões, essas grandes decisões que vão impactar lá na ponta, a gente tem que ter voz de autoridade, a gente precisa usar esse espaço de autoridade em defesa de causas que vão ser para as pessoas. Você tem ideia hoje? Hoje é dia 4 de maio. Eu estou com a minha cunhada, minha cunhada, está entubada num hospital privado aqui em Porto Seguro. E ela... Mas com Covid? Não. Ela fez uma fratura de fêmur, pneumonia, acabou fazendo uma parada cardíaca, uma complicação. Provavelmente, ela fez um êmbolo e ela está há 5 dias entubada num hospital privado em Porto Seguro e não tem leito SUS para ela. Aí nós fomos buscar um leito particular. Um leito particular é impraticável. Então, a política... Aí, quando eu fui ver, ela está dentro do hospital em Porto Seguro que está com a UTI que funcionou para a Covid, funcionou, salvou muitas vidas e, por burocracia, essa UTI não foi reaberta, fechada há dois meses com as estruturas prontas. Por que ela foi fechada? Política pública do Estado da Bahia. Ou seja, ela está cadastrada... Mas se ela está pronta, qual o problema dela funcionar? Porque precisa de política, decisão política e falar, olha, mantenha aberta. A cidade de Porto Seguro precisa de leito de UTI. Entenda-se? E por questões políticas... Meu Deus! Olha só, olha o que as pessoas têm que entender. O baiano precisa compreender. Se o gestor está preocupado em salvar as pessoas, em cuidar das pessoas, se eu tenho uma UTI pronta, por que eu vou fechá-la? Porto Seguro tem carência... Porto Seguro tem carência de leito. E aí, se for pensar, não é só Porto Seguro. É Porto Seguro, o sul da Bahia, Teixeira de Freitas, do extremo sul, Ilhéus, que já é subindo, e Salvador. Ela está cadastrada na central de leitos. Cadastramos dia 30 de abril, não tinha vaga. Primeiro de abril não tinha vaga. Dia 2 de abril não tinha vaga. Como ela é natural de almenar... Não, 2 de abril... Desculpa, 2 de maio. 30 de abril nós cadastramos, não tinha vaga. Primeiro de maio não tinha vaga, dia 2 de maio não tinha vaga. Aí, o que a gente fez? Pedimos leito em Minas Gerais. Falei, Minas Gerais, socorre. Ela é de almenara, tem inclusive plano do IPSENG, que é o plano do Estado. Nós conseguimos abrir leito para ela três dias depois da parada cardíaca em Minas Gerais. Conseguimos a aeronave para vir buscar, para repatriar. Três dias, entubada numa sala de emergência de hospital pequeno. Ela simplesmente perdeu a janela de conseguir voar. A aeronave desceu em Porto Seguro, não conseguimos colocá-la na... Ela não tinha condição clínica de transporte. Voltou para uma sala de emergência de hospital. Eu estou... Da sala que ela está de emergência, eu estou a 50 passos da UTI. Eu pegava a maca dela e colocava dentro de um box com terapia intensiva. aí eu falo assim, como? Como que um governador, como que uma política estadual deixa fechado dez leitos de UTI? Entende? Assim, é a falta da decisão política... E continua fechado? E continua fechado. E ela está internada onde? Num hospital chamado Neurocor, aqui em Porto Seguro. É um hospital privado. Então, nós até fizemos uma... A família, né? Assim, fez uma vaquinha para poder... O irmão dela fez uma vaquinha para tentar arranjar recursos. Porque o custo diário da sala de emergência desse hospital só de medicação está entre três e cinco mil reais. Dia! Uma UTI particular está em torno de cinco a sete mil dia. Então, assim, olha só. E olha que eu estou do lado. hoje eu saí de lá para poder conversar com você. Tinha seis dias que eu estava dentro do hospital. Eu deixei gente lá cuidando dela para mim. Tem gente junto dela. E eu falei, olha, eu preciso... Eu vou em casa tomar um banho e vou dar uma penteada no cabelo e falar com a Leda. Porque olha só, e a população... E agora, e quem não tem um médico à beira-leito para cuidar? As pessoas estão morrendo nas filas, estão morrendo nas UPAs, estão morrendo nos hospitais. E a sala de emergência desse hospital que está aqui em Porto Seguro, ela é uma sala de emergência que está com... Não tem vaga. Tem três dias que ela está assim, sem vaga, sem vaga, sem vaga, sem vaga. A situação da Bahia hoje, Leda, quando perguntou assim, ah, mas... Olha, o governo do PT esteve reinando na Bahia há 16 anos. A Bahia, hoje, é o pior estado no quesito saúde, no quesito educação, a maior, a mais violenta, tirou nota zero em educação à distância. nós temos um território lindo, paisagens lindas com uma população, com uma política pública sem investimento. Eu tenho viajado no interior da Bahia, Leda, Ilhéus, cidade linda, absolutamente sucateada. Eu tenho visto Valença, Valença, uma cidade linda, histórica, totalmente sucateada. aí você vai e encontra os profissionais de segurança pública no meio da rua. Os profissionais de segurança pública, eles são totalmente sucateados. Para você ter ideia, eu conheci pracinhas por causa de política, decisão política. Por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, as pessoas estudam, elas vão ganhando um plano de cargos e salários que elas vão subindo por mérito. Na Bahia, só sobe de patente por indicação política. Então, tem aqui pracinhas que estão na rua há 15 anos, que já tem dois cursos superiores e não sobe porque não existe plano de cargos e salários. O plano de saúde que a Polícia Militar da Bahia tem é um plano de saúde que, para você ter ideia, Porto Seguro não atende. É um plano de saúde merreca que não atende as pessoas e o único hospital no estado inteiro é em Salvador. Para todos os 417 municípios tem um descaso com as pessoas. Então, o povo baiano tem que entender e ele já entendeu e são eles que me contam isso. Só as pessoas, Leda, que me falam doutora, doutora, quando às vezes eu rodo com o Geraldo em algumas cidades do interior, a gente já foi em umas 30 cidades das 417 para conhecer essa realidade. As pessoas falam assim ó doutora, a senhora, a minha família te admira e gosta muito do seu trabalho, mas eles não podem vir aqui porque o prefeito avisou que quem viesse na reunião do doutor Raíssa Soares vai ser demitido. Os empresários saíram das cidades, as cidades estão empobrecendo no interior da Bahia que não tem turismo. Os empregos são empregos relacionados à prefeitura e a prefeitura na mão do gestor que põe política do medo. E você acha que como senadora vai poder alterar esse quadro? Olha só, no Senado o que nós precisamos fazer enquanto política pública para o país é claro que tudo que for feito no Senado vai impactar em todo o país. eu falei que a primeira lei que eu vou defender até pelo que eu estou vivendo na família nós temos um SUS hoje que ele é muito lindo no papel mas ele na prática ele custa muito dinheiro e esse recurso não chega nas pessoas. Gasta-se muito recurso e como que esse recurso está chegando para as pessoas lá na ponta ele é travado ele é burocratizado. Então uma das coisas que a gente precisa lutar e brigar é pela desburocratização do SUS de forma que eu consigo chegar o recurso na ponta porque tem dinheiro mas até ele chegar na população aqui na ponta na pontinha na pontinha de cada cidade existe tanta burocracia que foi feita para não ter fraude mas a gente vê que as pessoas fraudam. Existem vários problemas nas licitações existem vários problemas em que o recurso não chega. Eu estava secretária de saúde de Porto Seguro eu tinha recurso em conta e o Senado um senador fez uma transferência de emenda parlamentar para Porto Seguro mas a gente tinha uma dificuldade de por exemplo eu tinha uma dificuldade de usar o recurso que veio de emenda por burocratização eu precisava comprar remédio para as pessoas remédio básico mas era a forma de fazer aquisição de medicação para o povo ela era extremamente burocrática então a gente tem que vir de cima nós temos que fazer projetos de lei que vão passar pelo Senado Federal e junto com a Câmara de Deputados que vai impactar no país inteiro eu tenho que fazer o povo receber medicamento eu tenho que fazer o médico ter respeito ali com a sua vinculação de trabalho porque isso acontece no país inteiro nós temos hoje dentro isso é a pauta da saúde isso é uma pauta que é a saúde na pauta de por exemplo de economia que é uma coisa que a gente precisa por exemplo da Bahia eu fui entendendo por exemplo que é algo que o Senado consegue impactar existem monopólios de extrativismo mineral no país são donos de grandes empresas somente eles podem fazer extração a Bahia tem um terreno absurdo e riquíssimo um solo fértil de minerais as políticas de mineração dentro da lei ambiental respeitando todas as políticas a Bahia não consegue nenhum empresário novo consegue entrar na Bahia porque é um monopólio de velhos cartéis só eles fazem a extração então nós temos a cidade de Jacobina que tem um modelo perfeito de dentro da lei do que pode ser feito do que tem que ser para preservar as áreas que são de ambiente para não ter depredação de todo o cenário histórico mas áreas que inclusive moradores não conseguem ter o seu desenvolvimento local e fazer o recurso rodar no município e a cidade poder ser rica porque as cidades estão ficando pobres e isso é lei federal isso é cá de cima no Senado que é a vigilância por exemplo desse extrativismo mineral no estado da Bahia que vai trazer emprego vai trazer renda vai trazer giro de capital e as pessoas às vezes falam assim para mim eu pergunto gente o que vocês precisam nessa cidade o que eu mais escuto é emprego emprego então a máquina pública ficou tão gigante que eles são os donos da cidade o prefeito é o dono da cidade os então coronéis da política são donos da cidade e olha e é esse cenário que agora em 2022 a gente mudando enquanto políticas que vão defender e olha e no Senado eu tenho que assim ainda colocar que a importância dele enquanto enquanto casa cenário político porque é o Senado que inclusive vai poder determinar e pôr ordem no STF ou seja são os senadores que tem o papel de fazer é claro que é uma briga gigantesca mas peraí tem que ser senadores que não tem rabo preso exatamente ou seja e foi Marcos Durval que inclusive assistiu uma live dele que me colocou isso ele entrou pelo Senado pelo Espírito Santo e falou olha eu tento fazer mas os senadores que estão presos com histórico de processos na mesa do STF todo mundo fica congelado não mexe comigo que eu não mexo com você não a gente tem que trazer a transparência tem que trazer essas políticas de defesa e aí não é só saúde é na educação são políticas públicas que vão impactar todo o país é a gente defender Leda no Senado esses princípios basilares da família tudo que tem acontecido com a família com as escolas com a forma que tem sido feito em que você vai cerceando a autoridade da família sobre o filho a gente não pode permitir que isso aconteça nenhuma lei que vai tirar o patro-poder da família em função de que o Estado é detentor de poder e não é o Estado não pode ser detentor do que você vai fazer com seus filhos e todos esses cenários de pautas que vão trazer para a população brasileira lá na ponta o impacto que vem cá de cima então seja na saúde seja na educação seja na economia que por exemplo Bahia o grande pilar é turismo agronegócio e extração mineral é a forma de fazer desburocratizar e chegar no pequeno agricultor você quer ver uma coisa que a gente tem conversado muito que precisa de incentivo de federal lembra da vassoura de bruxa a vassoura de bruxa destruiu a indústria cacaueira os empresários cacaueiros daqui e tudo depende de políticas públicas que saem lá de cima nós precisamos olhar para esse grupo e que vai fazer com que por exemplo os grandes empresários cacaueiros que hoje se tornaram médios e hoje são micro empresários cacaueiros que fizeram que cresceram muito se tornaram um grande grupo rico dentro da Bahia hoje eles são empobrecidos hoje é um grupo que ficou endividado que teve uma política da indústria cacaueira da plantação do cacau é absolutamente sucateado são pessoas que clamam por voz e vez para falar assim olha peraí nossa aqui é que continua plantando cacau mas não com a força que plantou e quando você vê a trajetória histórica do cacau na Bahia você teve perda de incentivo você teve cobrança de juros sobre esses cacaueiros essa lavoura cacaueira que acabou toda a política cacaueira da Bahia eles hoje são pessoas são empresários endividados e aí você precisa ter um olhar do alto para baixo de falar assim olha peraí o que eu preciso fazer com esse grupo para que eles possam ser para que eles possam ser reconhecidos e respeitados e voltando a seu ganha-pão aqui em Porto Seguro tem uma região chamada Freicalisto é chamada Baianão esse grupo a maior parte das pessoas que moram no Freicalisto você tem ideia vieram da região cacaueira eles ficaram empobrecidos perderam a fonte de emprego e vieram para Porto Seguro para poder tentar no turismo no emprego informal voltar e esse grupo inclusive deixou a sua cidade a sua cidade perdeu fonte de renda porque não tinha emprego e eles estão foram ocupando algumas cidades inclusive vivendo em situação crítica social então são políticas que nós precisamos no Senado ajudar vou te contar Leda é tanta coisa é tanta coisa que a gente precisa agir em defesa do povo e que eu sempre falo nas cidades que eu vou olha 2022 é a eleição que nós vamos mudar o governo nós vamos mudar a Câmara as Assembleias Legislativas Assembleias dos Estados e nós vamos mudar o Congresso mas 2024 nós mudamos verdadeiramente as prefeituras porque aí o dinheiro chega e ele é bem aplicado então a gente vai colher todo o fruto do que a gente plantar hoje vai ser em 2024 2025 quando eu tenho esse despertar das pessoas e que aí eu vou ter prefeitos e vereadores que vão estar buscando lutar pelo povo e para o povo e não por interesse pessoal entendeu? Entendi mas me dá um desânimo quando você fala assim porque ao mesmo tempo que eu fico animada com o seu otimismo com o seu projeto eu fico desanimada de ver que vai levar muito tempo né? pra gente ter um resultado bacana não vai ser não vai ser rápido a Bahia Leda não vai ser fácil também são 16 anos que a Bahia tem poder e aí assim o que eu fui escutando e vendo nas cidades do interior era assim daquela e por isso que eu vejo tantos estados que são governados pelo PT porque as pessoas vendem os seus votos então eu sempre vejo campanhas no Ceará não vendam o seu voto não vendam o seu voto porque as pessoas falam assim pra mim ô doutora na penúltima eleição eu ganhei o meu banheiro na eleição de 2018 eu ganhei o telhado da minha casa o que a senhora vai me dar pra eu fazer nessa eleição? pessoas eu falo filho eu não vou te dar nada você que vai me dar um copo de água porque minha garganta vai secar de tanto que eu vou falar na sua cabeça a política a gente não pode fazer toma lá da cara você tem que acreditar que o dinheiro vai chegar pro seu município que você vai votar em pessoas que não querem o seu voto porque a gente tem no interior da Bahia as pessoas querendo o que que eu vou ganhar se eu te ajudar na sua campanha eu falo assim eu não vou te dar nada eu não tenho recurso eu não tenho dinheiro eu vim aqui pra conhecer o que você tá precisando e fazer você entender que é você que muda o cenário da sua cidade então eles plantaram e olha eu descobri no interior da Bahia que nas vésperas de eleição candidatos da esquerda entregam pão de lanche pras pessoas sabe qual é o recheio? uma nota de dinheiro com o santinho do candidato a boca de urna deles é feita com pão e dentro uma nota de dinheiro com o santinho então todo mundo acha que tá entregando lanchinho é algo sujo sabe é uma política suja então a gente tem ido às pessoas levado olha não venda seu voto eu entendo que você precisa daquele recurso mas não troca o seu dedinho na urna tem cidades que me contaram que eleições anteriores rasgaram uma nota de 50 reais e fala assim pra ele ó tô te dando a metade da nota e você vai mostrar pra mim em quem você votou quais foram os seus números aí eu vou te dar a outra metade da nota olha isso olha aí século 21 ou seja gente eu achava que não tinha mais isso é porque são aí é uma questão de são vários Brasis né vários Brasis conhece um Brasil não conhece o outro conhece dois não conhece três exatamente exatamente então é a gente tem feito esse encontro sabe a gente encontra e chama as pessoas e pra conversar fala olha não é política do toma lá da cá não é você falando que vai me apoiar e eu vou te dar alguma coisa não é isso pensa no estado da Bahia pensa na sua cidade a sua cidade precisa de desenvolvimento por exemplo esse governo atual que tá reinando na Bahia há 16 anos tá destruindo os patrimônios históricos da Bahia a gente foi pra você ter ideia eu vi em Valença prédios históricos lindos totalmente sucateados aí eu vi uma área toda aberta assim grande fala mas aquela região ali é o que vai construir o que ô doutora ali era um prédio que tinha 250 anos mas que eles implodiram pra fazer o estacionamento então do tipo não quero saber da história não quero e assim e as famílias precisando de recursos porque tá todo mundo empobrecido na Bahia eles vendem por valores ínfimos ínfimos aquele terreno aquele sobrado lindo aquele sobrado que tem 100, 200, 250 anos as igrejas ao invés de serem restauradas as igrejas católicas ao invés de estar sendo restaurada ela acaba perdendo a sua originalidade ou aquela característica aquela característica mesmo do tempo histórico pra ganhar uma fachada nova perdendo a identidade histórica do estado aqui a Bahia tem história e aí eu fico vendo assim quando a Bahia é a história é a história do Brasil então assim acho que todo mundo tem história mas eu quero dizer que na Bahia a gente tem uma história longa que deveria estar sendo preservada e aí a gente recorre às cidades e você vê assim o abandono às vezes eu fico triste sabe quando eu rodo quatro, cinco dias e retorno rodo três, quatro dias e retorno eu volto triste eu falo gente será que as pessoas não estão vendo que a cidade está perdendo a identidade aí eu fico vendo mas vocês não estão brigando ô doutora a gente briga mas quando a gente enfrenta o prefeito demite alguém da família e fala se vocês continuarem assim vocês vão perder o emprego então faz aquela política do calabouco e as pessoas ficam abafadas aí eu fico pensando assim opa, peraí cadeira do Senado nós temos três senadores que representam a Bahia o que que esses senadores estão fazendo pelo nosso Estado o que que os atuais senadores que defendem o nosso Estado estão fazendo para o Estado da Bahia por que que os três senadores que tem um histórico de política na Bahia por que que eles deixaram estão permitindo e assim como quem está na Câmara Legislativa quem está na Alba e quem está na Câmara Federal por que que essas pessoas não estão lutando pelas pautas da Bahia por que que não lutaram pelos policiais militares e esse atual plano deles que é Plan Serve que desconta hoje o Plan Serve desconta do salário do policial um valor mais alto do que se ele fosse pagar um plano de saúde particular valores altíssimos sem prestar assistência porque não tem especialidade é um plano a Plan Serve infelizmente foi contratada pelo Estado mas não atende o povo por que que não muda por que que quem está no poder não olha para o povo baiano com cuidado então é esse grupo que ocupa o poder e que simplesmente eles acham que eles são donos da cadeira aí eu vou dizer sempre ao povo baiano quem está hoje na cadeira foi escolhido por você então você povo baiano não diga absolutamente nada se você não mudar seu voto ou seja esse grupo sabe o que eu falo Leda olha só se aqui na Bahia tem 16 anos de gestão da esquerda que é gestão do PT eu não falo eu estou falando da sigla eu estou falando dos cabeças porque tem muita gente que tem uma filosofia de esquerda mas que quer realmente ajudar o povo ele tem o pensamento de esquerda que ele quer fazer com que os mais os menos favorecidos eles tenham eles tenham acesso a mais serviço então eles têm esse pensamento do tem que ajudar quem é mais carente essa é uma política pública que é o que tem que cuidar de todo mundo mas as cabeças que estão no poder há anos se queriam fazer com que a Bahia fosse o cartão de visita deles para o Brasil e para o mundo então nós não podíamos ter 16 anos de gestão de PT na Bahia e ser a Bahia o estado vergonhoso de que ela se tornou a gente vai em algumas cidades Leda e esse título de terras que o presidente Bolsonaro sancionou para que as pessoas dos assentamentos tivessem os seus títulos tem cidades inteiras que o prefeito proibiu que eles tivessem acesso ao seu título de terra eu fui numa cidade que a menina virou para mim e falou assim chorando falou assim doutora eu estou no assentamento o mando o assentamento falou que a gente não poderia buscar o título e mas eu busquei sabe o que eles fizeram? destruíram o meu todos os meus eletrodomésticos eles entraram na minha casa e falaram você desobedeceu a ordem não é para ninguém ter título aqui mas é título é meu direito ela me procurou com lágrimas eu falei continue lutando não desista é o relato é pesado eu espero que você consiga mudar esse quadro colaborar para a mudança desse quadro e que a gente viva um país melhor porque o que a gente quer é ter um povo mais feliz as desigualdades menores o acesso ao serviço público o acesso à saúde a educação a segurança ao emprego e à habitação sejam razoáveis eu acredito Leda que é possível sabe e a gente tem encontrado com pessoas que já despertaram que eles entendem eu não vendo o meu voto eu não vou eu não vou entregar o meu voto às custas de um saco de cimento uma pia é muito é muito absurdo a gente imaginar que a gente está em 2022 e tem uma pessoa vendendo voto por um saco de cimento por isso por aquilo por meia nota de 50 reais é duro é duro e as pessoas do interior elas elas é quem hoje a gente tem um celular na mão que eu acho que facilitou muitas pessoas a chegarem e entenderem o que está acontecendo então ao mesmo tempo que eu vejo esse cenário ruim para a gente não ficar tão daqui a pouco a gente chora nós duas aqui eu vou dizer para você que a gente vê gente com olhinho brilhante que fala assim é possível nós vamos mudar eles já eles já pensam nos futuros prefeitos agora eles já pessoas que fazem e cuidam das pessoas agora sem nenhuma sem querer nada em troca a gente vê pessoas que fazem um trabalho solidário que abrem asilos com custeio que busca recurso a gente vê gente que está o tempo inteiro buscando falar assim gente ainda há esperança nós vamos mudar assim e eu falo o seguinte o cenário ele é muito ele é muito mais grave do que eu achava enquanto alguém médica que foi levantado pelo povo baiano para falar doutora cuida da gente continua cuidando da gente no senado doutora por favor então eu falei bom se já que não fui eu que estou pedindo o povo está pedindo e houve uma chave majoritária governador presidente e me compõe com o senado eu falei olha vou lutar aí beleza fui rodar a Bahia eu me deparo com um cenário que é extasiante como eu estou te trazendo por outro lado eu estou sabendo disso por pessoas que querem mudança eu não estou sabendo disso por pessoas que que estão fazendo isso são exatamente os opositores que estão me contando aqui está acontecendo ABCDFG e eles vêm com solução são eles que trazem a solução nós não deixamos destruir aquela igreja nós não deixamos destruir aquele ali aquele ali aquela vala que você está vendo naquele terreno infelizmente a gente não conseguiu mas o nosso vereador está lutando na câmara de vereadores as pessoas estão se somando e são essas pessoas que estão nos recebendo Leda são esses brasileiros são esses baianos que vão de verde e amarelo que levam a bandeira e que às vezes tem reuniões às vezes que a gente tem ali com 100 pessoas com 50 pessoas e a gente escuta às vezes mais do que fala e eles falam olha doutora nós fazemos um trabalho aqui há 10 anos há 8 anos e eu sei que agora a Bahia vai conseguir sair do cenário vermelho as pessoas as pessoas que vão plantando na gente a condição de falar assim olha nós acreditamos que é possível sair dessa desse desse lamação acho que é isso dessa lama que a Bahia se tornou então o que eu tenho tomara que saia eu entendo que quando essas pessoas que estão nas cidades que estão balançando a sua bandeirinha verde e amarela que vão de camisa verde e amarela e que tira foto e que fala assim olha nós vamos mudar isso eu acredito que nós vamos precisar de tempo para mudar o cenário total mas tem que começar e antes na Bahia eram sempre as mesmas cabeças que circulam nessa nesse grupo de poder tanto que você vê quando você vai ver os pré-candidatos tanto da chapa que hoje as chapas ou que são opositoras eles estão tirando e colocando pessoas porque eles não veem essas pessoas crescerem como eles não veem os nomes deles crescerem nas pesquisas de intenção eles vão trocando a cadeira aí agora eles põem outro nome desiste agora põe outro nome agora desiste põe outro nome eles vão tentando ver o que dá certo e o importante é que a chapa montada pelo presidente Bolsonaro com João Roma e comigo como pré-candidatos nós somos os mesmos desde o início quando em final de dezembro início de janeiro pensou-se na composição e aí você não vai sentir você não vai sentir muita falta nosso tempo está acabando aqui me responde uma coisa o consultório não te seduz ou você acha que nos finais de semana em algum momento você ainda será a doutora Raíssa do consultório do dia a dia mas sabe o que que eu penso eu tenho hoje eu sou de 94 turma de 94 eu já tenho colegas que já estão aposentados na medicina que formaram comigo entraram na prefeitura ou no estado e se aposentaram eu amo eu amo a medicina e uma das coisas que eu já falei até que me sugeriram foi uma ideia do grupo de Porto Seguro moradores de Porto Seguro de fazer estando numa cadeira de poder trazer um foco de influência e ter uma clínica um espaço médico em Porto Seguro que quando eu voltar para Porto Seguro eu vou ter os meus clientes cativos de falar esse aqui é meu eu tenho uma senhora eu tenho alguns pacientes idosos que falam assim se não for com a doutora Raíssa eu não consulto com ninguém eu falei mas não pode não doutora Raíssa a senhora vai continuar cuidando de mim então eu tenho alguns essa clientela cativa especialmente idoso vai ter um elenco fixo aí né e eu falo que eu vou trazer talvez eu me preocupo não estar estudando medicina porque eu vou ter que estar estudando outras pautas nessas cadeiras de outras pautas que eu vou me apropriando cada vez mais do conhecimento das áreas que não são da saúde mas eu sei que eu quero trazer para Porto Seguro profissionais mutirão de saúde investimento do capital empresarial investimento para o povo e se eu não puder atender diretamente eu vou saber que a população está sendo atendida com políticas que foram trazidas de benefício para a região isso me traz esperança de que de alguma forma eu não vou estar eu posso não estar ali atuando porque eu sempre tive uma neuralida de não ficar desatualizada então por isso que eu sempre estudo muito tudo então assim se eu focando o cenário nessas outras pautas eu entendo que eu quero ser que continuasse sendo canal de bênção para as pessoas seja trazendo profissionais qualificados trazendo serviços qualificados e eu sei que de alguma forma também eu vou abençoar esse povo baiano que tanto nos ajudou tanto acolheu tanto fez e que a gente só tem gratidão é só gratidão mesmo deixa eu te perguntar eu posso divulgar na sua live a vaquinha da minha cunhada para quem puder quem está nos assistindo poder nos ajudar gente então olha a minha cunhada está no hospital privado precisando de desse recurso é a família que está arcando que a gente não conseguiu leito público então o pix dela se quiser anotar aí é 2823307 arroba vaquinha com k ponto com ponto br é uma vaquinha é uma é uma eu vou repetir ó o pix usa a chave no vaquinha que é o é chamado é vaquinha é vaquinha com k é v-a-k-i-n-a vaquinha e esse esse pix dela é 2823307 arroba vaquinha ponto com ponto br para ficar mais fácil para quem for fazer alguma doação se né Deus tocar o coração aí que essa abre aqui para mim por favor que o o irmão dela me mandou o pix da conta porque está com o número do celular é uma vaquinha feita pelo irmão dela que é o outro cunhado pedindo para e ela abriu o pix que é o celular que é o pix é o 33 que aí é número de telefone 339965 2952 a gente tem uma conta a pagar aí eu estou inclusive a gente está tentando agora levá-la para um leito público mesmo que não seja de terapia intensiva sabe Leda porque chegou no limite financeiro da família como um todo e aí a gente está hoje eu mesmo organizei com o prefeito aqui ver se a gente consegue colocá-la no leito mesmo que não seja de UTI mas que seja leito público de manter os cuidados dela até que ela tenha pelo menos uma condição de transporte porque hoje ela está sem ela está muito grave e aí eu agradeço esse espaço agradeço você sempre você sabe que você mora no nosso coração viu eu vou eu vou e olha uma coisa que eu vou te dizer eu cuidei da minha eu estou cuidando da minha cunhada esses últimos seis dias da minha vida eu parei eu estou morando dentro do hospital literalmente tem seis dias que eu estou dentro do hospital dia e outurnamente e eu quero continuar cuidando de gente é algo que eu eu quero muito fazer isso eu gosto de fazer isso seja pessoalmente seja com políticas que vão ajudar o povo o que eu quero fazer é continuar cuidando de gente e isso é é uma coisa que a gente precisa lutar então a gente vai continuar cuidando de gente boa sorte obrigada boa sorte para sua cunhada para você dar um abraço para o Geraldo um beijo obrigado pelo espaço tchau querida nada muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar estou te esperando com certeza se Deus quiser e não deixe de voltar